Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre o caso lá do punhetaço que teve em São Carlos, lá em São Paulo, entre alunos de medicina e que tá todo mundo fazendo um caso enorme disso. Eu tô achando um absurdo terem divulgado as imagens, é uma brincadeira de faculdade, não tem nada de mal nisso daí, já tem um monte de faculdade que faz esse tipo de brincadeira mesmo. Achei uma besteira, é meio chato ver isso, é lógico que é, né? Mas pelo que eu entendi, tinha até mulher participando, teve mulher que tirou a roupa ali também, não era só homem mostrando peru, não, era uma brincadeira num jogo de vôlei porque o time deles ganhou. Então eu tô achando que estão fazendo um exagero dessa história, mas vamos entender o assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot, agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia lá, agradeço a você também que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso, olha só, isso é coisa velha, tá? Isso aconteceu em maio, lá no final de abril, início de maio. Aqui, aconteceu entre os dias 28 de abril e 1º de maio do ano, mas qual que foi o problema do pessoal? Os vídeos viralizaram, né? Isso é realmente um problema que o povo tem. Hoje em dia tudo é filmado, tudo é colocado e dependendo da situação, viraliza e dá esse problema, né? Enfim, parece que agora a Polícia Civil instaurou um inquérito pra investigar e a universidade decidiu expulsar os alunos e coisa e tal. Uma reação que, do meu ponto de vista, é exagerado. Olha só, a coisa aconteceu lá em 28 de abril, início de maio, né? Final de abril e início de maio. Ninguém reclamou, era uma brincadeira, né? Era o time deles lá, tava disputando, o time ganhou, aí os alunos que eram do time de futebol de salão entraram pra comemorar junto com o time das alunas de vôlei e comemorar a vitória delas ali. Não foi ofensivo, foi uma brincadeira. Os alunos foram lá e fizeram isso. Acho que tão exagerando demais nesse assunto aí. Ninguém ficou ofendido, porque no final das contas, se as alunas tivessem se sentindo ofendidas no momento, teriam entrado na justiça já, teriam feito denúncia na época. Não fizeram isso, por quê? Porque todo mundo entendeu que foi uma brincadeira na época, né? Aí agora a imagem foi vazada na internet, o pessoal aqui, cara, é um pessoal que é super assim, né? Não porque, olha, só o médico que vai tratar de você. E, meu amigo, se eu for pegar isso daí, cara, todo mundo foi jovem na vida, meu amigo. Todo mundo já fez besteira na vida. Você acha que tem algum profissional hoje em dia adulto que nunca fez nada na vida? Meu amigo, lamenta informar. Não vejo nada demais na atitude dos garotos. Foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira de mau gosto? É, foi uma brincadeira de mau gosto. Valia um puxão de orelha neles proibir isso daí? Falar pra não fazer mais? Acho que valia realmente. Agora, tô querendo destruir a vida dos moleques. Pô, que coisa absurda isso. Expulsar da faculdade, fazer ação judicial e botar na cadeia. Não, tudo bem, tem o crime de inoportunação lá, o ato obsceno, na verdade, né? Mas, gente, ninguém reclamou, não teve reclamação. Foi uma brincadeira. Tinha mulher também que ficou pelada, que baixou a calça também. Se você pegar o vídeo aqui, você vai ver. Era uma comemoração de time de futebol. De novo, foi exagerada? Foi. Isso depõe contra essas pessoas? Na minha visão, não. Isso é coisa de jovem fazendo brincadeira. Ninguém agrediu ninguém, não fez ato. Atos obscenos, inclusive, é um negócio curioso. Por quê? Apenas mostrar parte é ato obsceno? É uma questão que tem que ver aí, né? Eu, sinceramente, não sei qual é o argumento que eles usaram nesse caso aqui. Me parece que estão fazendo uma tempestade no copo d'água disso daí. Isso daí não depõe contra os garotos. Não quer dizer que eles sejam que vão se tornar maus médicos no futuro. Talvez valesse uma reprimenda. Ok, concordo, valesse uma reprimenda. O pessoal tem que lembrar hoje em dia que hoje em dia tudo é filmado, tudo pode viralizar na internet. Então tem que tomar um cuidado extra com esse tipo de brincadeira. É uma coisa que poderia ser feita há 20 anos atrás, sem nenhum problema. Hoje em dia não dá mais pra fazer esse tipo de coisa. Sinceramente, não é nada demais, gente. Para com isso. O pessoal fica querendo... Tem um pessoal aí que parece que... E não é só da direita, não. Tem um pessoal da esquerda também. Conservador pra caramba. Nossa senhora, os caras mostraram o peru e não sei o que lá. Porra, era um negócio interno da faculdade, uma brincadeira ali, um jogo de vôlei lá interno. Não tem problema nenhum isso daí, porra. Os pessoal também, a gente falar um negócio. E aí que tá, né? Você começa a exagerar esse negócio. E o risco que isso começa a gerar para as pessoas, né? Pô, realmente, você pode fazer qualquer coisa hoje, isso ser mal interpretado. Depois, amanhã viralizar na internet, exigirem a sua cabeça, quererem te prender por isso. Um absurdo completo isso daqui. Eu acho que... De novo, se tivesse alguma menina do time de vôlei que falou, não, olha só que absurdo. Os caras estavam mostrando pinto lá, não sei o que lá. Vou entrar na justiça, vou cobrar a coisa. Aí eu entendi, né? O pessoal que tava lá presente. Agora, depois, alguém pegou essa imagem, botou na internet e viu quem quer, meu amigo. Quem não quiser ver, não vê. Só vê quem quer aquilo ali. Dá pra olhar no vídeo aqui, você vai ver. Eu não vou tocar o vídeo porque, né? Tá o pessoal com pinto de fora, né? Mas o... Dá pra você ver que tem menina também na brincadeira. É uma brincadeira. Não é um negócio de conotação sexual, de coisa de agressão, ou de tentativa de ofensa. Não é nada disso, pô. Eu achei um exagero esse troço. Mas, realmente, existe uma... Na internet, existe um certo movimento de manada, né? Que o pessoal parece que um se indignou, aí o outro gosta de seguir na indignação do outro ali pra indignar mais ainda. Até o Lula falou dessa história, cara. O Lula tá lá em Nova York, quis tirar uma casquinha, falou pro Camilo Santana, que é o ministro da Educação, pra ver o que vai acontecer, pra fazer penas mais pesadas contra isso. Como se fosse um negócio assim, cara. Não, cara. Ninguém reclamou disso. Não teve nada, né? Enfim, estão fazendo essa coisa toda aqui, ó. Ó, descrição de um dos rapazes lá. Tava todo mundo zoando. Não tem nada a ver com bater punheta. A ideia era mostrar o pau pra torcida rival. Isso é normal em jogos de medicina. Jogo de medicina é como se fosse um outro universo. A gente sabe separar as coisas. Ou seja, é uma brincadeira que eles têm ali. Cara, a faculdade tem essas coisas mesmo. Eu não sei como é que foi a faculdade que vocês fizeram aí. Não, eu nunca mostrei o pinto na faculdade, mas eu sei que tem essas brincadeiras pesadas. Trote. Eu participei de trote. Com certeza levei trote e dei trote nos outros. Hoje em dia, eu fico preocupado com isso. Porque hoje em dia qualquer coisa viraliza na internet. Você destrói a sua vida do nada, né? Enfim, veja, tem casos no passado que eu acho que são terríveis. Teve aquele caso do trote que matou um aluno de medicina, inclusive, lá em São Paulo. Isso já tem uns 20 anos atrás já. Isso é um caso absurdo. Isso realmente é uma coisa preocupante. Agora, esse caso aqui, pô, que tava todo mundo na brincadeira lá. Ninguém reclamou nada. Ninguém procurou polícia. Ninguém quis fazer nada. Aí agora o pessoal fica fazendo essa coisa por causa da comoção na internet. Ah, pô, para com isso, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.